O que é a Universidade? Tu estavas a beijar minha mão? E tu que largas pela noite toda? Eu não largo pelo Ai não? Este ano... Espera só para veres Eu ainda vou assustar muito este ano Tu e eu nem sequer jogamos na mesma liga A Cafeteria M.U. tem alguns dos melhores chefes do mundo Bem-vindos à cadeira 101 Sustos Uau! Os sustos não se estudam Fazem-se Esta foi bem vista Sugeria que fosses ter com alguém que estivesse à tua altura Quero juntar-te ao uso de uma capa Temos comida! Se não forem assustadores Que tipo de monstro será? Sou o Art Licenciado em Filosofia da Nova Era Deviam criar um diário de sonhos Isto é sério? A Disney Pixar apresenta Sustis Jogos! Uma competição intensa e assustadora Tu até podes morrer Mas vale a pena! Se perderes Terás de abandonar esta universidade Vixe! Apresento-vos Os meus irmãos Da Usma Kappa Eu tenho mais um dedo Mas não o trouxe comigo Vamos dar início à primeira prova Boa sorte, meninas Obrigada! Nós vamos dar cabo de ti! Da faculdade que nos trouxe Tentáculos e asas Do surfeiro Não entres aí! Vão, vão, vão! Deixa-te levar E sinta o teu lado assustador Para! Para-me festejar Como assustadores! As aulas começam este verão Não posso chegar tarde do primeiro dia? Disney Pixar Monstros A Universidade Brevemente em 3D